E aí E aí E aí E aí E aí Agora pegou Tá pegando só eu Puxa mais pro canto assim E aí E aí Tá gravando? Tá gravando Então assim ó, voltando, recapitando o que eu tava falando Ó O tema do documentário Aí tem que ser a introdução Aí ainda vai falar Djalma Oliveira Rios Filho de uma mixigenação nordestina Que veio da Bahia caminhando contra o vento Sem lenço, apenas com documento Aí ainda vai dissertar um pouco da minha história Só que o meio O meio do documentário Nós tem que buscar embasamento Embasamento pra defender a tese A tese da inserção do princípio do direito Entendeu? Por quê? Porque qual que é a base que nós tem que fazer? Nós vai falar a história de crime que eu passei Tiro que eu tomei Então nós tem que mostrar que eu não tô vivo por acaso Entendeu? Se eu tô vivo A minha história ela tem que servir pra fazer uma mudança Entendeu? Uma mudança sociológica Então já era E aí Aí nós finaliza com o quê? Nós vamos finalizar mostrando Por que que a minha história é digna de mudança? Porque a prova da mudança é o meu show Quer dizer Aí nós vamos mexer com isso E por que que você acha que tinha que colocar o ensino de leis na escola? Ah porque se você Se você sair fazendo Se você sair fazendo uma entrevista Com a molecadinha que tá no crime Se você for numa FEBEM Eu já cantei na FEBEM Quando eu fiz direito Eu fiz estágio voluntário na FEBEM Porque eu quis Aí o que que acontece? Se você for na FEBEM E trocar ideia com dez moleque Nove Nove não conhece o que que praticou Só conhece depois que tá em cana condenado Entendeu? Tipo se você perguntar Ah mas você sabia que assalto era 157 e não parágrafo que existia isso? Não De dez moleque nove não sabia entendeu? Então eu acho que se você der um Se você der uma introdução dos princípios do direito na escola a partir da quinta série Da quinta série até o segundo grau São seis anos Imagina O cara vai ter seis anos Não Então isso é só base E o que eu acho na minha opinião Que é a obrigação do sistema Porque o sistema manipulador ele impõe certo? Ele impõe um monte de regra pra você cumprir Pera aí Mas ele quer que o adolescente cumpra uma regra que ele não apresentou? Então a partir do momento que você não conhece a regra Você pode alegar desconhecimento Se você não conhece por que que você precisa seguir a regra? Se as pessoas soubessem o que que é o crime e o que que não é Você acha que elas deixariam de cometer? Eu acho que a grande parte Eu acho que um monte de molequinha aí que vai de gaiá tudo bem Que ele não é bobo As moleques iam ver o peso né meu O peso que tem o martelo Aí pelo menos eles iam balancear Eu acho que diminuiria o índice de crime por quê? Porque se você analisar O índice de crime Não tem o maior índice de assalto a banco Tem o maior índice de roubo de celular Roubo de motoqueiro De moto do trabalhador Entendeu? Então por aí você vê que O cara quando ele já conhece Sabe o peso do martelo Ele já vai logo catar banco Vai fazer revolução Porque ele sabe Ele fala não Se eu for em cana firmeza Eu vou ser condenado Mas se eu entrar no banco e sair Eu já vou logo levar os malotes Foi o que eu fiz entendeu? Na minha época Nós pensava assim A molecadinha já era mais ligeira Já era inspirado nos caras mais velhos Não ficava negócio de roubar moto dos outros Nem roubar telefone dos outros Entendeu? Já logo Já ia logo pro arrebento, né? Pelo menos se você entrasse e saísse Você já saia com o malotinho Mas você acha que é bom pro sistema Essas crianças não saberem as leis de vocês? Ah, sim, lógico Você acha que os caras querem gente Gente na orelha deles cobrando direito e dever? Jamé, igual eu dizia Antigamente falava Jamé Pra não falar Jamás, né? Os caras vai querer muito Alguém mastigando a orelha deles Que é nada, esse cara aí é safado E é engraçado, né mano? E agora ano que vem, que é a eleição? Então, ano que vem é época de política Meu, se o povo cair num golpe mais uma vez É triste e doloroso, hein? Imagina Mas é foda O povo carregado de golpe é nada, mano Eu acho assim, ó O povo tinha que meter o boicote, entendeu? Meter o boicote, boicote Sabe o que o povo tem que aprender? Ó Quem manda numa empresa não é o dono Quem demite alguém Ou quem faz a empresa falir É o cliente, mano Então, se o povo tivesse essa mentalidade aí De que ele é o cliente do país Ele quebrava o país, mano É que o povo tem medo Sabe o que o povo tinha que fazer? Tinha que fazer um estoque de alimentação Pra ficar 15 dias Um mês Que é o maior boi Guardar comida pra um mês É muito boi E aí, o que que acontece? Era só todo mundo parar Parar de trabalhar Parar o país Só em casa Só em casa Comendo no quintal Com a perna pra cima Tomando sol com os filhos Parar o país E deixar os ricos se virar lá É a mesma coisa Olha o bagulho Que esse dia eu tava vendo um vídeo A fita é o seguinte, ó Tá tramitando uma lei Olha essas ideias Tá tramitando uma lei Que essa lei aí Ela fala Que quem falar mal de político Vai ser processado E uma condenação De até 6 anos Agora imagina Olha como os caras é ligeiro Só que aí O que que tem que fazer? Que eu vou começar Ensinar os pessoal No vídeo Na internet Já vamos começar Ó rapaziada Você que tá ouvindo esse vídeo Presta atenção Se os caras fizer essa lei Isso aí chama Lei do cala a boca Pra mim Eles querem calar a sua boca Porque política é tudo safado Eu mesmo Vou ser o primeiro Que vou pra cadeia Só que eu tenho uma ideia melhor Pra quebrar a lei dos caras Adivinha como que não vai quebrar A lei deles mineiro? Todo mundo tem que Todo mundo xingando Aí assim ó Ó Eu vou ser o primeiro Vai tomar no rabo político Toma Vai tomar no cu também É Aí o que vai acontecer? Eles vão ter que fazer cadeia Pra população Vai ter que fechar todas as casas E aí o que vai acontecer? Greve geral Porque vai prender todo mundo Quem vai cuidar das empresas dos ricos? Quem vai lavar o cocô Do cachorro dos ricos Eles não lavam? Tudo safado Hã? É desse jeito Quem vai comer a mulher do rico no swing? Não vai ter cara pra ir pro swing Comer a mulher dos ricos Dos empresários Entendeu? Então o que vai acontecer? Nós quebra eles Entendeu rapa? Então é o seguinte ó Guarda essa daí Se os caras fizer a lei Que se você falar mal de político Vai ser condenado seis anos Vamos todo mundo falar mal de político Como os caras vão fazer cadeia pra todo mundo? Não vai ter ninguém na rua Só vai ter eles Só vai ter político na rua Só vai ter político na rua É Nós tudo vai pra cadeia Tirar cadeia Aonde eles vão pôr todo mundo? Sabe o que vai acontecer? Não vai aguentar A lei deles vai quebrar na emenda Mas essa lei deles É praticamente inconstitucional Mas você já não conhece política Os caras só fazem lei pra eles Todas as leis Eles querem que favoreça eles É a cara deles Por isso que eu volto a repetir Não cai no golpe de política Política não serve pra nada Só pra isso aí ó Pra você tá indignado E os caras fazer você engolir a sua indignação Pega minha água aí Fazendo favor do chão aí É Pega outra ali pra gente enxergue Segura aí Abre aí Mas os caras é esperto mesmo Tem que tirar o chapéu pros caras Os caras são Maquiavélico O cara tá Tirando dinheiro ali Do hospital Sacou? Tá tirando dinheiro da Da escola Tá tirando dinheiro tipo Do bem-estar social da galera ali Ah não, mas isso aí é Vou falar a real pra você A minha opinião Isso aí eu nem culpo os caras Isso aí é culpa do povo que é trouxa Entendeu? Se o povo pagar Parasse de pagar imposto O povo tinha que viver assim ó Você só tem que pagar o que você quer usufruir Quer comprar um negócio? Vai lá e compra e paga à vista Quer comprar um carro? Paga à vista Aí o povo ia quebrar o sistema Por quê? Os caras iam criar um monte de imposto Mas lembra o que eu falei da cadeia? Se ninguém paga o imposto ia morrer Ia nascer e morrer Ia nascer e morrer Por exemplo Ah, os caras colocam um imposto absurdo num carro É só todo mundo parar de comprar aquele carro Compra carro velho Vamos andar de carro velho que não paga IPVA É O que que vai acontecer? A fábrica ia ficar com o rabo cheio de carro lá guardado Aí o que que ia acontecer? Os caras iam vim fingindo que era bonzinho Não! Nós pensamos na população Abaixamos o IPI Abaixou o caramba Pararam de roubar Essa que é a real Acho que seria também tipo um estudo de De antropologia Não adianta Não adianta pôr antropologia num povo que é preguiçoso mano A culpa não adianta A culpa é do povo Se o povo quiser O povo estuda E tem atitude Mas o problema do brasileiro sabe qual que é? O brasileiro Não tem A maioria Não tem espírito revolucionário Entendeu? Tipo O brasileiro Ele é um dos povos mais acomodados que tem Quando o tema é luta Agora Agora que tem surgido uma nova geração De jovens da sua geração né mano De vinte e poucos anos aí Que tá nessa Nessa militância aí Que tem o apetite pra militar Mas o povo da minha geração É tudo povo acomodado Por quê? Porque era um povo que veio de uma herança Semi-analfabética nordestina Entendeu? Pra São Paulo Era uma geração de filhos Que poucos quis estudar Eu quis estudar Mas vários mano da minha geração Era filho de nordestino que não tinha ensino Semi-analfabeto Então o que que os cara aceitou? Os cara aceitou a limitação De eles ter apenas até quinta série Já tava bom Porra eu tenho oitava série Eu lembro que quem na minha época Quem falava Ah fiz a oitava série inteira Era rei Todo mundo cansava até a sexta série Todo mundo ia bem até a quinta série Da sexta série pra frente Começava a repetir Aí já arrumava o emprego Ia ajudar a família Trampando de office boy E aí já era Já não tinha mais disposição Pra estudar, entendeu? Então agora a geração de vocês Não A geração de vocês Já tem uns caras que Vários vai pra faculdade Eu mesmo tenho vários seguidores meus Vários molequinhos que fazem faculdade de Direito Que é seguidor meu Então já era Então a ideia nossa o que que é? A ideia nossa é construir Uma desconstrução do sistema Entendeu? E como que nós vai fazer? Deixando esse legado aí Deixando esse material Pra molecadinha que hoje tem 14, 15 Aproveitar que vai pegando o gosto pelo rap Aí além do rap Nós tem que dar um texto falado Porque a molecada é preguiçosa pra ler Não gosta de ler Pega umas referências pra eles Aí disso você falou É muito interessante mesmo Da questão da preguiça Tipo E que hoje tá mudando mesmo Porque a galera não tinha muita referência Tipo a galera veio do campo A vida das pessoas era muito simples Tipo igual o O pai da minha mãe Não queria que ela estudasse Não queria que nenhum filho estudasse É igual meu pai Meu pai não tem instrução nenhuma A única instrução que meu pai tem é conta Porque ele é a servente de pedreira Aprendeu fazer conta Somar ferragem Medir azulejo De conta O baiano é bom Conta que até eu não sei fazer Você dá pra ele Sai riscando lá E quando ele termina a casa A casa tá do jeito que ele mediu Essa ideia aí de desconstruir o sistema Nós só vamos conseguir por etapas Qual que é as partes que a gente tem que ter? O povo tem que tomar consciência Que todo poder emana do povo Esse é o princípio do direito Todo poder emana do povo Então você que é povo Quando eu falo todo poder emana Eu quero dizer que todo poder procede de você Você é o poder Quem tá lá é representante seu Vereador Seu representante Como que você coloca ele lá? Mediante o voto O voto O seu voto É uma procuração Você assina uma procuração Pra ele te representar Então vamos lá O poder é seu Só que quem responde por você É o cara que você põe Então quando o povo se ligar que todo poder emana do povo Já era E aí o que que o povo tem que fazer? Ah fulano de tal É suspeito de corrupção Então tem que mandar um recado Falar ó Recado do povo Ou você sai em 24 horas Ou nós para o país Ele vai sair Se ele não sair os caras tiram ele Que os caras não querem perder dinheiro Eu acho que tem que ir em tese fundamentalista Entendeu? Fundamentada Qual que é a tese fundamentada? Inserir o princípio do direito Por que? Porque quando você insere o princípio do direito na escola O cara vai escrever Então ele vai saber se comportar Porque automaticamente quando ele estiver aprendendo direito Ele vai aprender deveres Certo? A contrapartida A contrapartida social é o dever Ah beleza Eu exijo meu direito Beleza Mas você lembrou que você tem dever? Então Então você vai criando uma consciência social na molecada Coisa que a molecada não tem A molecada cresce com a rebeldia Então na escola Você vai criando uma consciência social Uma consciência filosófica e sociológica E aí o que vai acontecer? Quando isso passar uns anos Que os moleques começarem a debater entre eles Ah de direito Aí os moleque que é preguiçoso Que não estuda Vai se sentir envergonhado Vai falar Puta mano Os caras tudo trocam as ideias da hora e tal Manja tudo Sabe tudo E eu aí com a cara pra cima Fumando maconha aí ó Com a cara pra cima Eu não manjo nada nem do meu direito E aí Aí o que vai acontecer? Já era Automaticamente Quando você ensinar os princípios do direito Você vai criar sabe o que? Você vai criar seres humanos participativos É o que é o mais importante Então E aí o moleque vai aprender Exigir o direito dele Vai aprender reivindicar entendeu? Então o que que vai acontecer? Os moleque vai saber Ele vai saber que o coro de votação é 50 mais 1 Eu vejo o direito como a base A base da vivência em sociedade entendeu? Tipo a base da sociologia é o princípio do direito Porque se você quer viver em sociedade Você tem que saber o que é direitos e deveres entendeu? E eu acho que a molecada peca A molecada peca nisso daí Porque a molecada não conhece Aí os moleque com 15 anos pensa que pode fazer tudo Os moleque sai desenfreado Faz tudo Não respeita a mãe Não respeita a pai Rouba todo mundo Quer fazer tudo que tem direito Aliás que acha que tem direito Que na verdade se eles tivessem o conhecimento Eles iam ver que eles não só tem direito Tem deveres também Tipo é a lei do que vai e vem Então mas Mas você acha que o capitalismo quer saber? O capitalismo não quer saber né mano Tipo Os cara quer saber de Vem com a cota do dinheiro e Vem com a cota do dinheiro e Vem com a cota do dinheiro e Vem com a cota né É Os cara quer o Igual o que a sua vizinha falou ontem Que ela ficava indignada que Como que esses políticos safados eles tem dinheiro E ela falando assim Eu trabalho a minha vida inteira Ele trabalhou a Mostra aí falando do ponto do mar já Ele também trabalhou a vida inteira E não conseguiu juntar nada Coloca mais água da outra Então mas aí Mas é o que eu tô falando Mas por que que o pessoal Não conseguiu juntar nada? Porque o pessoal é acomodado Porque o pessoal trabalhou a vida inteira Pagando imposto Aceitando o imposto Entendeu? Olha o nome Olha como os cara é cabuloso Imposto Ó Imposto Foi imposto a você Você é obrigado Ou seja Obrigação Os cara é malandro Se você não quebrar o sistema Tem que fazer igual eu mano Eu só pago imposto do que me interessa Pergunta se o IPVA do meu carro não tá pago E o licenciamento tá Claro Aí me interessa Eu vou andar Agora o resto Ó O imposto da minha casa O IPTU Eu deixei 10 anos Vou te ensinar uma Deixei 10 anos sem pagar Sabe o que aconteceu? Caducou 3 anos Porque entrou em dívida ativa Certo? E aí o que acontece O restinho que sobrou Eu fui na prefeitura E parcelei num monte de prestação De merrequinha Entendeu? Mas adivinha porque eu sei isso aí População Porque eu estudei mano Estudei direito Eu estudei o que eu tô brigando Pra vocês aprenderem meu Estudei direito Aí o que que eu faço? Não dou meu dinheiro pro sistema Uso meu dinheiro pra comer bem Pra viver bem Agora infelizmente Meu pai também é igual A tiazinha que você falou Que é vizinha minha lá Meu pai é a mesma coisa Ficou a vida inteira Falando que não Não posso deixar de pagar Tem que pagar Tem que pagar Então Você tem que pagar mesmo Porque os caras querem andar de carrão Esses impostos Tudo isso Eu acho que tudo Uma forma de manutenção mesmo Porque você impede da pessoa Ter acesso a outras coisas Que uma pessoa Que tem dinheiro Pode ter Recurso é Uma pessoa que tiver uma condição melhor É muito mais fácil dela entrar na faculdade de direito Aprender a fazer as coisas E ter conhecimento Sim Do que uma pessoa É Então Aí porém 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 Se tivesse o Os princípios básicos no ensino fundamental A outra pessoa não ia Não ia se sentir Menosprezada Ela ia falar Beleza Eu posso até não ter a carteira de graduação Mas eu tenho o mesmo conhecimento que esse cara tem Que tá na faculdade entendeu Facilitaria as coisas E eu acho assim ó E mudaria muito mano Mudaria porque Quando um moleque de 16 anos, 17 anos arrumasse um emprego O moleque ia ter uma valoração maior no emprego dele Porque O cara Ia ter um funcionário Que ia ter uma noção básica do jurídico E o jurídico é tudo Numa empresa Em qualquer situação Pra você ver que Ó Quando eu fiz faculdade de direito O que que você aprende na faculdade de direito? A A A profissão Da faculdade de direito É a única que cabe em todas as profissões Você escolhe qualquer tema O direito Cabe Entendeu? Por que? Porque se eu bato no seu carro Você vai chamar quem? Vai chamar um advogado Certo Se você quer separar pra sua mulher Vai dividir os bens Advogado Seu filho foi preso Advogado Certo Se a sua empresa Vai abrir concordata Você não aguenta pagar os credor Advogado Se você tá com a briga com o governo no imposto Que ele tá cobrando imposto devido Quem vai te defender? Então pronto Direito é tudo Por isso que os caras não põem na escola Mas nós estamos aí E estamos contando com vocês hein mano Que tá assistindo o vídeo Vocês tem que ajudar nós aí Nós tem que mobilizar Fazer o bagulho e virar lei Porque é o seguinte A lei quem faz É o povo Então Nós tem que pegar Essa tese minha Desse documentário Vamos esperar Que algum especialista em escrever e ler Pegue esse documentário nosso E Prescreve em lei Escreve em papel Em documento Pra gente Empetrar lá em Brasília E fazer um Um plebiscito Vamos fazer um plebiscito aí Os caras de Brasília Vai ter que perguntar pro povo O que que o povo acha Se o povo quer que insere Essa matéria como grade curricular Entendeu? Tem que virar grade curricular nas escolas Os princípios básicos do direito Fundamental Na escola Ele tem Tem o de religião? Tinha antigamente Educação moral e cívica Até isso o cara cortou É Os caras de dinheiro Os caras arrancou fora Transformou a matéria E a obsoleta E eu vi um Eles não tem mais interesse Um documentário Um documentário De um cara que chama Godard Que ele Ele tava criticando muito Esse negócio Como que Daqueles que tem poder Também influenciam Nas escolas Por exemplo As crianças estavam aprendendo a ler Aí Aí pegava a letra Um exemplo de palavra De letra E Aí era tipo assim Rinoceronte Ao invés de ser tipo Revolução Repressão Eles vão colocando Só o que não interessa Pro povo saber O que não vai tipo Fazer as pessoas pensarem né É só o que vai mesmo Massagear o O subconsciente Não vai abrir o subconsciente Pra questionar É Na verdade os caras não gostam De questionadores né Questionadores Incomodam eles Tipo O cara que questiona muito Ele incomoda Ele quer saber demais E tem lugar que Pra eles A gente não pode entrar né Porque existe Existe essa força Uma força que Tenta manter o sistema Do jeito que ele tá Sim Isso chama força coercitiva Pela coerção Eles mantêm Pela letra Escrita Pela lei Escrita em letra Entendeu Em código Essa mulher bateu no cu Cuidado que ela vai bater no centro Vai correr Vai correr Essa mulher É que não Para esse carro aí Tá moscando Já para esse carro aí Tá desesperado amiga Não Passa carreta Nada Você já bateu seu carro ali Você quase bate no carro atrás Mas Ele não é calmo Aí quando ele tá doente Você tem que ter mais calma Horas Acredito em Deus Então fala assim ó Meu filho Não vai ter nada Em nome de Jesus Entendeu? Já era Seu filho tá curado Dá licença aí Me agravou até isso aí A mulher tá desesperada E aí Floca Tá igual a mulher Tá desesperada E aí Floca Ela tá querendo fazer revolução também É Só porque ele já chegou Olha a moça aqui pra te chamar Pra te chamar Enquanto isso Você já falou em algumas entrevistas Que não chega cultura né Não chega Não Só chega o braço repressor né É E como é que você acha que isso afeta A vida das pessoas Como é que você acha que as pessoas se sentem Você acha que elas percebem isso? Sim As pessoas ficam indignadas Mas é o que eu falei Só que o brasileiro Se ele tiver duas horas de indignação E oito horas de lazer Ele esquece o trauma Entendeu? Tipo pra ele As oito horas de lazer Tomando a cerveja dele Depois que chega de serviço Pra ele é o suficiente Ameniza aquele trauma De pegar busão lotado De ser oprimido por uma viatura Quando toma em quadro Então o pessoal não tem A opressão Em cima das pessoas Dos trabalhadores Não cria a mesma coisa que cria Num cara que tem uma mente de mudança Igual nós Entendeu? Nós criamos indignação Pra tentar acabar Neles não Neles cria uma indignação momentânea Só que se ele chegar ali E um amigo dele pagar uma gelada Ah vamos tomar uma gelada Já era Ele já esqueceu aquela E você acha que essa Que essa insatisfação momentânea Ela também é culpa do próprio sistema Que quer deixar as pessoas assim? Sim Isso é o que a televisão faz Com aquele monte de comercial De propaganda enganosa É massagear o ego, entendeu? Tipo, beleza Ó, você não tem Mas se você Se você ficar 20 anos trabalhando pra mim Você pode ter Então a televisão vem e massageia o ego Com as coisas bonitas, né? Meu, pra falar real O povo tinha que ser ligeiro e O povo tinha que criar um Um sistema paralelo social Então o povo tinha que fazer isso aqui, ó Vamos trabalhar? Vamos trabalhar Receber o nosso dinheiro? Opa, vamos guardar Aí coloca o sistema paralelo social em questão Ah, eu vou pagar a conta de água e luz Vai pagar pra morar com os filhos e tal E o resto não paga Guarda o dinheiro em casa Quer comer um bagulho? Vai ali e compra Compre um quilo de arroz Guarda tudo o dinheiro em casa Guarda Porque quando todo mundo começar a guardar o dinheiro em casa O dinheiro vai sumir da mão dos grandes empresários Aí começa a mexer com eles, mano E como que você acha que poderia ser feita essa mobilização? Essa mobilização tinha que ser individual Todo mundo faz a mesma coisa, mas cada um no seu individual Não precisa de organização pra isso Você tem que fazer por você Porque se você fizer por você e eu fizer por mim Já estão organizados, entendeu? Porque já é dois organizados contra a massa Já é duas pessoas organizadas contra a massa Você viu que aquele pedacinho de rua troca a mão? Ela faz assim, ó Lá atrás, ó lá Ó Ó Você vem pela contramão Só no primeiro pedaço Quando nós descer aqui, nós voltar, você vai ver como que é E além da inserção do direito O que você acha que poderia ser feito para as pessoas tomarem mais consciência E elas ficarem mais indignadas? Então, eu acho que para as pessoas tomarem mais consciência E ficar mais indignadas Elas têm que estudar Qual que é o... Como funciona o sistema político E aí depois que ela estudar Para conhecer o sistema político Ela tem que analisar O que que os políticos fazem de errado E em terceiro É... aplicar o que nós estamos falando Aplicar o sistema de boicote, entendeu? Já que a lei não está na nossa mão A lei prescrita em letra Não está na nossa mão Mas está na nossa mão o sistema de boicote Se a gente cruzar os braços Só que aí o povo tinha que ter unidade, entendeu? Não adianta um só fazer aqui Tem que muita gente fazer Muita gente Porque se um só fazer é um beliscão no sistema E o sistema não sente beliscão Então, tem que ter uma massa Uma massa viável assim Que faça volume Nossa luta é em prol De mostrar pro mundão Quem é criminoso na história E quem é facção Se é PT, PCC Se é PSDB Se é Marcola, Beira Mar Alquimia ou é você Que paga seu imposto Trabalha feito louco Pra no fim se aposentar E morrer ganhando poucos